Baby Bus! Clica aqui pra se inscrever! Essa não! A máquina de produtos está quebrada! O que eu faço? O que eu faço? Tem alguém vindo! Ah não! É o Whiskers! Eu preciso de uma pilha para o meu brinquedo! Onde eu posso comprar? É uma máquina de produtos! Vou querer uma pilha! Ele precisa de uma pilha! O que eu vou fazer? Já sei! Puxa! Consegui uma pilha! Nossa! Quase que ele me pegou! Ah não! Rodolfo! Por favor! Não vem aqui! Não vem aqui! Uma máquina de produtos! Eu vou querer um refrigerante! Ah não! Não tenho refrigerante! Mas o que está acontecendo? Por que a demora? Eu tive uma ideia! Eu sou um panda muito esperto! Eu quero comprar outra coisa! Ele quer comprar outra coisa? Isso não importa! Eu vou dar um jeito de conseguir! Eu vou querer uma maçã! Alguém já mordeu essa maçã! O que está acontecendo? Ah não! Tive uma ideia! A máquina mandou uma nova maçã! A máquina troca as coisas automaticamente! Meu, meu! Por favor! Venha até aqui! Olha só essa máquina mágica de produtos! Uma máquina mágica de produtos? Sério? Eu quero usar! Ai não! A Mimi é muito esperta! Como vou fazer para não ser descoberto? Ah! Eu quero o suco de limão! Suco de limão? Ah! Peraí! Qual desses é suco de limão? Vou tentar esse aqui! Ah! O quê? Isso não é suco de limão! Ah! Poxa! Ela troca mesmo as coisas! Uhum! Viu, só! Eu falei para você! Ah! 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 Não é esse também! Ah! 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 Tudo bem! Esqueça o suco de limão! Vou querer leite! Ah! Leite? Eu já sei! Ah! Ah! Por favor! Dê certo dessa vez! Ah! Ah! Pai! Kiki! Saia daí! Eu sei que é você! Meu, meu! Eu quebrei a máquina de produtos! Quebrou? Ah! Olha! Não está quebrada! Só está desligada! Máquina e produtos Baby Buzz Oh! É verdade! Eu também quero tentar! Não! Ah! Pode sair, pessoal! Ah! 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 O quê? Timmy, o que houve? Timmy, tem muita poeira aqui no chão! Vamos usar os robôs limpadores para limparem o chão! Robôs limpadores? Uhum! Oba! Eu amo robôs limpadores! Pessoal, foge! Um, dois, três e já! Eu sou um robô que limpa! Eu tenho uma missão! Vou pegar toda a poeira que está no chão! Nós vamos deixar esse lugar limpinho! Parem aí! Nós vamos deixar esse lugar limpinho! Te peguei! Te peguei! Não está mais sujinho! Eu vou patrulhar outros lugares! Tá bem? Eu sou um robô que limpa! Eu tenho uma missão! Vou pegar toda a poeira embaixo da mesa! Nós vamos deixar esse lugar limpinho! Parem aí! Nós vamos deixar esse lugar limpinho! Te peguei! Te peguei! Não está mais sujinho! Eu vou patrulhar embaixo do sofá! Está bem! Eu sou um robô que limpa! Eu tenho uma missão! Vou pegar toda a poeira embaixo do sofá! Nós vamos deixar esse lugar limpinho! Parem aí! Nós vamos deixar esse lugar limpinho! Te peguei! Te peguei! Não está mais sujinho! A poeira correu para o tapete! Vamos pegá-la! Eu sou um robô que limpa! Eu tenho uma missão! Vou pegar toda a poeira que está no tapete! Nós vamos deixar esse lugar limpinho! Parem aí! Nós vamos deixar esse lugar limpinho! Te peguei! Te peguei! Te peguei! Te peguei! Não está mais sujinho! Está tão limpo agora! Os robôs trufadores são muito legais! Quem for escolhido vai poder descer pelo escorrega! É! Eu quero descer pelo escorrega! Eu também! Eu também! Aqui está vindo! Se arruma! Acorda! Acorda! Puxa! Parecem tão saborosos! Que cheiro bom! Que cheiro bom! Do Pequeno Cupcake! Estou descendo pra você! Sou o Cupcake de Manga! Que cheiro bom! Que cheiro bom! Do Pequeno Cupcake! Estou descendo pra você! Sou o Cupcake de Baunilha! Que cheiro bom! Que cheiro bom! Do Pequeno Cupcake! Estou descendo pra você! Sou o Cupcake de Manga! Que cheiro bom! Que cheiro bom! Do Pequeno Cupcake! Estou descendo pra você! Sou o Cupcake colorido! Não posso esperar! Não fure fila! Que cheiro bom! Que cheiro bom! Do Pequeno Cupcake! Estou descendo pra você! Sou o Cupcake de Blueberry! Que cheiro bom! Que cheiro bom! Do Pequeno Cupcake! Estou descendo pra você! Sou o Cupcake de Chocolate! Meu Cupcake de Chocolate! Poxa! Tem um montão de ovos surpresa aqui! O que será que tem dentro deles? Cinco ovinhos surpresa Estão dançando e girando O ovo vermelho Vamos abrir! E o que tem? Vamos descobrir! Quatro ovinhos surpresa Estão dançando e girando O ovo amarelo O ovo amarelo Vamos abrir! Tem portas de garrinhos aqui Três ovinhos surpresa Estão dançando e girando Estão dançando e girando O ovo azul O ovo azul Vamos abrir! Tem pequenos faróis aqui Dois ovinhos surpresa Estão dançando e girando O ovo verde Vamos abrir! Vamos abrir! Tem rodas de garrinhos aqui Um o ovinhos surpresa Um o ovinho surpresa Está dançando e girando O ovo roxo Vamos abrir! Tem luz de emergência aqui É um carro de polícia Eles são muito inteligentes Que sorvete é um bom escolher Malalala A loja de sorvete está fechada hoje Fechado? Tudo bem Viremos aqui de novo amanhã Olha! É um robô que vende sorvetes bem ali Sorvete! Sorvete! Mamãe! Eu quero sorvete! Está bem, está bem Coloquem a moeda E poderão comprar o sorvete Sorvete! Sou robô vendedor Vendo sorvete com amor Criancias venham ver Tem sabores pra escolher Morango, chocolate, baunilha Que sabor você gostaria? Eu vou ter que pensar Eu quero sorvete com sorvete com amor Sou robô vendedor Vendo sorvete com amor Coberturas pra você E confeitos pra escolher Tenho muitas castanhas E também muitas frutas Que cobertura você gostaria? Eu quero sorvete com sorvete com amor Eu quero com bem dos coloridos Eu quero com bem dos coloridos Aqui está o seu sorvete Aproveite! Mãe, uma moeda Uma moeda, por favor Ele é o robô Vendedor Vendo sorvete com amor Criancias venham ver Tem sabores pra escolher Morango, chocolate, baunilha Que sabor você gostaria? Eu vou ter que pensar Todos os sabores Sou robô vendedor Vendo sorvete com amor Coberturas pra você E confeitos pra escolher Tenho muitas castanhas E também muitas frutas Que cobertura você gostaria? Eu quero todas elas Aqui está o seu sorvete Com tudo por cima Aproveite! Oba! Tão grande! Mãe, o robô vendedor é incrível É mesmo? E foi tão divertido Olha pra você Tem sorvete no seu rosto todo Venham ver, crianças Que sabor vão querer?